Manda caro, quando pro horário acelhar É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato, braço Vestido bem sentado, não quer mais vestite bom Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Ela só quer, só pensa em namorar Eu quero agradecer mais uma vez a nossa professora Ela só quer, só pensa em namorar Para que meu coração seja prisonnier Como o meu papel...